Corre, Jake! Corre, Jake! Estou correndo, estou correndo! Cadê ele? Tá! Onde que ele está? Você sabe onde ele está? Não! Eu não sei! Onde que ele está, Jake? Eu não faço a menor ideia! Que? Ai... Acabou a brincadeira! Não tem para onde correr! Não tem para onde correr? Claro que tem! Tem tantos lugares para nós corremos! Ainda mais! Aqui para trás nós... Jake! Ferro! Eu acho que não! E agora? O que nós fazemos? O que nós fazemos? Eles não devem ser lá essas coisas, não é mesmo? Até porque vocês vieram aqui caçar a gente, não foi? Não é da sua conta! Vocês vão pagar por isso! Eu estou com sede! Ai, até parece que meros vampirinhos igual vocês vão dar conta da gente! Ai, nós queremos os mais fortes! Bem corajoso, né? É! É! Isso aí! E se nós pudermos, nós acabamos com você! Mas só que nós não queremos agora! Nós queremos voltar com o mais forte de vocês! É! É porque... Eles mandaram a gente para acabar com caçadores como vocês! Ah! Então você sabe que somos caçadores, não é mesmo? Claro! Todos são iguais! Todos são feidorentos como vocês! Hã? Todos são feidorentos? É o que vocês pensam! Vindo de um vampiro que nem sanguíneo! É mesmo! É! Mas eu estou afim do seu sangue! O quê? Ah! Tá precisando de um sol, na verdade! Não quer tomar um solzinho, não? Hã? Eu não pedi a sua opinião! Ah! Mas o que importa agora é que... Creio que não tenha mais escapatória! Pra mim e pra você, Jack! Eu acho que... Tá na hora de... Acabar com esses dois vampirinhos de uma vez por todas! Chega de mim! Me acabou brincadeira! Vamos! Ah, é? Então vamos lá, Jack! Vocês ganharam a gente uma vez! Mas agora... A gente está mais forte! Ah, é? Então é isso que vamos ver! Jack! Você cuida desse daí! Eu cuido com aquele ali do... Bloodtruck! Deixa comigo! Vem pra cá! 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 Você não é nada! Vem pra cá! Não está com vocês! É... Parece uma brincadeira! Jack! Você está conseguindo aí! Eu quero ajuda! Ah, eu consegui fazer isso com as mãos amarradas. Ah, é? Você parece todo o quê? Vamos lá. Eu preciso tentar. Vocês são fracos. Vocês são meros vampirinhos que não dão conta da gente. Que tu... Ah, é? Eu vou acabar com vocês de uma vez por todas. Vem aqui, seu vampirinho. Eu vou acabar com você. Vocês que são fracos, vocês não dão conta da gente. Vocês são muitos fracos. Vem cá. Parece que você se cansou, não é mesmo? Não acabou. Acabou? Tem certeza que não acabou, porque eu ainda estou disposto a dar uma surra em dois branquenos que estão intentando de pegar nosso sangue. Isso mesmo. Olha, eu vou pensar em relação a vocês. Eu acho que eu vou ser um pouco bonzinho. Seguinte. Bonzinho? Sim, isso mesmo. Vocês vão sair daqui por causa que nós queremos lutar com o mais forte de vocês. Não só com o seu liderzinho, que é lutar com o mais forte dos vampiros. Vocês nunca aguentariam. Ah, é? Isso que nós vamos ver. Se nós acabamos com você tão fácil, o seu líder também deve ser muito difícil assim. Até parece. Ah, é? Ah, então, Jack. Ah, eu estou com preguiça de acabar com esses vampirinhos daqui. Olha, vamos dar uma chance a eles. É, vamos contar até 10 para ver se eles vão embora. Se não for embora, a gente pode acabar com eles de uma vez por todas. Principalmente esse daqui. Ah, é. Olha aqui, os caçadores. Olha aqui. Isso vai ter volta. Pode anotar. Ah, é? Então sai daqui antes que nós acabamos com vocês. Exatamente. Oito. Outro sumiu também. Ai, ufa, Jack. Ai, meu coração. Eu pensei que nós iríamos morrer agora dessa vez. É, dessa vez eu passei bem legal. Eu pensei que eu tinha contado as munições que eu tinha. Só que realmente ficou faltando algumas balas. Então, essas balas acabaram também? É, minhas balas acabaram. Eu pensei que eu tinha contado certo, mas acho que eu contei as balas de prata e não as abençoadas. É, vamos ter que ir para uma igreja o mais rápido possível para fazer isso. Até porque minha água beta está acabando. É, isso mesmo. Ai, mas eu acho que por hoje... Eu acho que por hoje já está de bom tamanho. Ai. Ainda bem. Estão querendo voltar para casa para beber uma bela de uma taça de vinho. Ai, e eu quero descansar. Porque hoje... Hoje foi um dia produtivo. Ainda mais porque nós estamos cada vez mais perto do Conde Drácula. Ai, logo, logo. Nós vamos chegar até ele. Nós vamos acabar com ele. De uma vez por todas. Isso mesmo. Quando esse dia chegar, não sobram balas na cabeça dele. Isso mesmo. Mas, beleza. Eu acho que está na hora da gente ir. No caso, aqueles vampiros, eles voltem com reforços. Ok? Ah, você tem razão. Então, vamos, Adan. Ok. Ai, estou muito cansado. É. Meus filhos, não se preocupe. Suas armas estarão prontas atrás desse benzinho. Ai. Ainda bem, seu padre. Ai, essa noite. Essa noite teve muitos problemas. Ai, eu pensei que nós não sairíamos vivos dessa noite, seu padre. Essa cidade está muito perigosa. É. A vida de vampiros está horrível. Sim. Ai, mas ainda bem que essa noite nós conseguimos ter um grande avanço. Nós conseguimos obter algumas informações sobre o Conde Drácula, seu padre. Meus filhos, muito cuidado. Em nome do Senhor. Muito cuidado. Ai, pode deixar, seu padre. Nós vamos ter. E por nós, e por essa cidade, e também pelo mundo dos humanos, nós vamos erradicar a raça de vampiros dessa terra. Com toda a força que eu, o Jack e todos os outros caçadores de vampiros temos. Que Deus abençoe você, Espírito e meu amor. Que Deus abençoe você, Jackson Glenn. Que o Senhor esteja com você. Amém. Tá bom, seu padre. Então, nós podemos vir aqui quando estiver para anoitecer. Pegar as armas, ok? Com certeza, com certeza. Meus filhos, por favor, cuidado. Tá bom, pode deixar, seu padre. Muito obrigado, hein? Mais tarde nós voltamos aqui, hein? Tudo bem. É, até mais. Tchau, tchau. Ai, Jack. Ai, estou muito cansado. Desde a noite passada. Eu também estou cansado. Sim. Além do mais, eu ainda estou precisando da minha taça. É, eu só quero chegar em casa e tirar um cochilo. Ai, quero descansar, cochilar bastante. Ai, 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 ai. Ai, 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 desculpa, senhor, desculpa. Tudo bem, tudo bem, mas por que você estava correndo nessas pressas? É, 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 desculpa, pera, pera. Vocês, vocês são Jackson Blade e Speed Belmond, os caçadores de vampiros? Sim, somos nós mesmos. Ah, ah, é, 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 desculpa, eu preciso ir, tchau É, isso garoto, mas você parou pra pensar? Não é só esse garoto que é esquisito aqui Parece que todos os outros cidadãos dessa cidade aqui Eles parecem que tem medo da gente Quando eles olham pra gente Parece que eles começam a fechar a cara Ou parece que eles começam a desviar o olhar É, realmente, agora que você parou pra falar Ficou parecendo isso Mas, de certa forma, isso é uma boa notícia, não é mesmo? Boa notícia por quê? Ah, porque se for parar pra pensar Se até as pessoas que estão nos protegendo têm medo de nós Imagine nossos inimigos, que são nossos alvos Teria uma boa ideia de eles terem medo de nós Quem dera a eles tivesse medo da gente Mas, ai, eles não entendem Nós não somos aqueles tipos de caçadores de vampiros Nós não somos igual aos outros A única coisa que nós pensamos É, em caçar vampiros E nada mais Os outros caçadores são, um, aproveitadores Fora que a maioria dos outros Eles, é, andam caçando monstros por aí Apenas pela recompensa Esses caçadores de recompensa Então, vamos chover Mas agora Eu só quero saber De descansar um pouquinho Ai, preparar tudo Que hoje à noite Nós voltaremos à ação Ok? Beleza É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.